Já tava acostumado com café na cama Bom dia bebê, nós dois de pijama E a gente no banho depois do amor Por que será que a gente terminou? Agora tá tão frio e sem preliminar Meu nível de carência já não quer baixar Meu corpo não encaixa em qualquer corpo Você fingiu até na hora cá Hoje eu vou beber por você, bebê Hoje eu vou beber por você, bebê Acho de ano, mas eu vou me superar E não esquenta de você, nem vou lembrar Hoje eu vou beber por você, bebê Hoje eu vou beber por você, bebê Acho de ano, mas eu vou me superar E não esquenta de você, nem vou lembrar Lançamento Chororó Agora tá tão frio e sem preliminar Meu nível de carência já não quer baixar Meu corpo não encaixa em qualquer corpo Você fingiu até na hora cá Hoje eu vou beber por você, bebê Hoje eu vou beber por você, bebê Tá judiando, mas eu vou me superar E não esquenta de você, nem vou lembrar Hoje eu vou beber por você, bebê Hoje eu vou beber por você, bebê Tá judiando, mas eu vou me superar E não esquenta de você, nem vou lembrar E não esquenta de você, bebê